A gente ouviu aí o Dorival Júnior e também o Bruno Guimarães, que tem uma grande história aqui no Atlético Paranaense, aqui em Curitiba. E aliás, Cacá, você me perguntou ontem, vocês me perguntaram se o Bruno Guimarães seria o capitão, porque ele deu entrevista. Mas não, na verdade, quem será o capitão é o Danilo. O Bruno, ele falou justamente por ter toda essa história com o Atlético Paranaense aqui em Curitiba. Agora, vamos falar um pouco sobre esse time, em que ele falou agora como seria esse time com o meio de campo com mais mobilidade, sem marcar tanta posição, pela presença do André nesse meio de campo, que o Dorival vem indicando que será o titular. Então, o que dá para entender da cabeça do Dorival por aí? Ele mantém o time com dois volantes, Dorival é um pouco mais cauteloso, mais conservador, dá para dizer assim, mas ele vai tentar jogar um pouco mais, tentar sair um pouco mais, com mais troca de passes, com mais articulação, o que a seleção brasileira está precisando bastante, porque não apresentou isso durante a Copa América. Então, vamos calar esse Brasil, vamos ver como pode vir esse time? Vamos aí na tela. Esse time tem Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, até porque não tem o Militão, que se machucou e foi cortado, Guilherme Arana na esquerda, o meio de campo com André, Bruno Guimarães e Paquetá, e na frente, a grande dúvida, ou Luiz Henrique na ponta direita, Vinícius Júnior na esquerda e o Rodrigo centralizado como referência, ou ele vai de Rodrigo na ponta direita, um jogador muito versátil, que pode atuar em diferentes posições, Vinícius Júnior não vai sair da esquerda, isso aí já quase uma certeza, e aí ele poderia vir com o Hendricks centralizado. Então, essa é uma dúvida que a gente vai descobrir daqui a pouco. Legal, Luíza, olha, parabéns pelo seu esforço de reportagem, porque vamos combinar, entrevistar torcedor mamado não é para qualquer um, não é fácil, e você conseguiu quase impossível. Torcedor que adianta 13º para pagar ingresso, e ontem você falava sobre isso, né, Luíza, que é a elite do futebol. Aliás, quando o Dorival foi questionado sobre isso na última coletiva, ele ficou constrangido, porque perguntaram, será que esse é o resgate, é a reconexão com o torcedor brasileiro, como ele pediu na primeira coletiva dele? Eu acho que pelo preço do ingresso, não é esse o torcedor que ele gostaria, né, Luíza? É difícil, né, acaba sendo uma seleção que é acessível para poucos, para quem pode passar, para quem pode pagar, na verdade. Então fica muito difícil criar essa conexão de novo. E de fato, quando ele foi perguntado, ele ficou até sem resposta, ele disse, olha, não tenho conhecimento sobre isso, não é minha área, ele não teve muito o que responder ali, mas de fato, a gente vê alguns jogadores tentando chegar mais perto da seleção, eles foram simpáticos ali na porta do hotel, com muitos jogadores, muitos torcedores presentes, aliás, isso é legal a gente falar que a cidade de Curitiba abraçou muito a seleção brasileira nessa passagem por aqui, tem abraçado, muita gente vai para a porta do hotel para tentar um registro, tentar tirar uma foto. Eu conheci torcedor que fez um esforço até para se hospedar no hotel da seleção durante uma noite, que juntou dinheiro para ficar uma noite no hotel só para ver os jogadores mais de perto. Então eles têm tentado essa reconexão, mas de fato, para ir no jogo, pagar o ingresso que custa 400 reais, 600 reais, fica muito complicado. E aí chegar mais perto do povo, né, fica difícil mesmo, isso tem que ser revisto assim, com urgência, porque essa elitização não faz bem para o futebol, né, Cacá? Legal. Luísa, muito obrigado pelas informações, por esse esforço com tanto torcedor mala que passa por aí, com o copo de cerveja, pô, vão para o inferno, vão lá para dentro do campo, não enchem o saco, deixa a repórter trabalhar. Obrigado, viu, Luísa, bom trabalho para você. Valeu, Cacá, até mais, bom trabalho para vocês também. Muito bom. Com relação à torcida, antes da gente falar do time do Brasil e também na seleção do Equador, essa é uma torcida muito diferente, que foi se elitizando ao longo do tempo. É muito diferente quando a gente fala da seleção da Argentina, por exemplo, que é o torcedor raiz mesmo, aquele que canta a madrugada inteira esperando o time e vai assistir e canta durante o jogo, é outra coisa. Do Brasil, não. Eu chamo de torcida TikTok, aquela que vai só para fazer selfie dancinha, e tudo é bom. O Brasil pode até perder, mas é legal, porque foi lá para fazer fotografia e fazer dancinha para o TikTok. Então, assim, a gente perdeu muito, e o Dorival está certo quando ele fala, que precisa reconectar com o torcedor. Com o torcedor do sofá, que fica em casa assistindo pela televisão, e com o torcedor que está no estádio. O que vocês pensam disso? Fala, Jamérico, o que você acha dessa coisa? Eu gostei muito do torcedor TikTok, cara, porque é esse mesmo. Tem torcedor ali, você perguntar, o Brasil vai jogar contra quem? Nem sabe. Nem sabe. Contra quem vai jogar. Mas eu acho que, que nem o caso do Dorival, o Dorival, tenho certeza que ele não tem participação nenhuma na organização, no preço do ingresso, aonde vai jogar. Talvez aonde vai jogar ele possa até ter uma voz ali, mas não é ele que decide, né, cara? Então, essa questão de ele ficar constrangido, porque ele pensa igual a gente, cara. Eu acho que tem que ter um lugar no estádio que você cobra R$ 2 mil. E vende-se R$ 2 mil, só que dá. O cara pode parar o carro dentro do estádio, o cara ganha lá um kit que vem pipoca e coca-cola, vem um cachorro quente, vem sanduíche de pernil, sei lá. O cara ganha tudo, mas o cara paga R$ 2 mil, R$ 3 mil. Só que tem que ter um ingresso de R$ 50 pau, de R$ 40, para o cara dar que bancada, para o cara poder ir, para o povão poder ir, para essa torcida poder ir, né? Então, isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil, desde a Copa, com a construção das arenas, né? O Couto não é uma arena nova, mas é um campo que ele tem a sua arquibancada, ele tem o espaço para a torcida organizada, né? Nos Jogos do Coxa, mas cada vez mais você vai elitizando, cara. Só que eu acho que o erro é esse, de você elitizar o campo todo. Você tem que ter um ingresso muito caro, para quem pode pagar ir, mas tem que ter o barato. Então, o que eu levanto, assim, não é só a questão econômica, mas é o procedimento da torcida dentro do estádio, que se encanta por qualquer coisa. O cara pode chutar a bola na lua, mandar para fora do estádio, o torcedor aplaude, porque não sabe, como disse o Jameli, o que está acontecendo. Ele foi lá para fazer selfie. Então, assim, ele não tem conexão com o que está acontecendo dentro do campo, com a crítica em cima da jogada do time do Brasil, que está precisando vencer, que há quatro jogos não vence. Então, assim, é um outro mundo que a gente está falando. São mundos completamente diferentes. Já tivemos aquilo que o Jameli fala, né? Eu concordo com tudo que ele falou e se você pegar os estádios brasileiros nos anos 70, 80, você tinha o Mineirão, por exemplo, né? Maracanã, o próprio Morumbi, no caso, diferentemente de Maracanã e Mineirão à época, no estádio particular, mas ainda assim o estádio, em que você tinha tribuna de honra, cadeira cativa, cadeiras numeradas, geral e arquibancada. Ou seja, nos estádios democráticos. Hoje, não. E eu acho que a FIFA, Comebol, a EFA, tem muito a ver com essa história. Basta ver o que aconteceu ontem no jogo da Argentina contra o Chile. Os espaços em que o torcedor fica em pé atrás dos gols estavam fechados. Por quê? Ah, não pode ficar em pé no estádio porque não é seguro. Onde está escrito isso? Houve algum acidente no Monumental de Nunes antes? Algo que justifique isso? Num estádio para 80 mil pessoas. É, exatamente. No centenário, que também tem essa característica de lugares em que os torcedores ficam em pé atrás dos gols, esses setores foram fechados na final da Libertadores de 2021. Agora, para a CBF, isso é confortável. Sabe por quê? Porque a CBF não quer crítica. A CBF não aceita a crítica do time. Então, quanto mais alto for o ingresso para um torcedor mais idiota que for, que não tem conexão nenhuma com o jogo, porque tem dinheiro para tirar selfie, não tem crítica. Eles evitam jogar, por exemplo, em São Paulo. Quantas vezes a seleção não veio jogar em São Paulo porque aqui tem vaia, jogam bandeirinhas se o torcedor não estiver gostando da seleção. E existe uma crítica. O Brasil hoje é passível. Está na sexta posição. Nunca aconteceu isso em eliminatória nenhuma. Não por culpa do Dorival, porque está chegando agora, mas por tudo, péssimas administrações da CBF. Então, esse torcedor que vai, ele não critica. E para a CBF isso é bom demais, é confortável. Fala, Gustavinho. É, Cacá, é complicado, né? A gente vê, acompanha muitos anos seleção brasileira, em copas, amistosa, ao longo de 22 anos no Grupo Bandeirantes. E muitos torcedores, por incrível que pareça, que iam na frente dos hotéis que ficavam aguardando ali, os jogadores, uma foto, muitos reclamavam, diziam, olha, já era caro. Isso eu estou falando coisa de 10 anos atrás, Cacá. Não é que começou agora. Esse processo de encarecer os ingressos já vem de lá de trás. Então, isso é complicado. O Jameli falou, ah, precisa ter ingresso de 2, de 3 mil reais. Tem, Jameli. Camarote, hoje você paga uma fortuna. Não tem que ter mais. Mas tem, mas tem. Hoje tem. O problema é que os caras não fazem esforço nenhum para diminuir, para atender a população que não tem dinheiro para pagar isso. Cara, hoje o salário mínimo no Brasil, eles estão tentando aprovar 1.500 reais. Como é que você vai num jogo de futebol e gasta 400 reais? 1.100 reais sobra para o cara para sustentar a família por mês? Não dá, é impossível. Então, precisam parar e repensar. Precisa ter alguma coisa para a população mais carente e para quem não tem dinheiro. Essa população também tem direito e precisa ir aos estádios. não só eu fico indignado, todos vocês, meus colegas aqui, meus amigos, porque essa situação vem acontecendo há anos e ninguém faz nada para mudar. Sabe por quê? Porque estão todos os ingressos vendidos, os caras estão enchendo os cofres de dinheiro e ninguém está nem aí. Fica na mesma coisa. Para ser bem, a torcida festiva está ótima. Mas sabe o que é, né, Cacá? Daí eu vejo o lado do negócio também. Esse jogo, ele tem que dar lucro. É um evento. Então, eu não acho, não concordo, não acho, sabe que eu trabalho com, a gente tem a empresa lá de ingresso, a gente faz isso, claro que é um nível totalmente menor, mas eu vejo que o lado negócio tem que acontecer. Claro. Porque é um evento, quanto tempo que a seleção não joga em Curitiba, as pessoas estão querendo consumir e tudo, mas não pode, que nem o Gustavinho falou, custar 400 reais, 500 reais. Então, se eu fosse lá, sabe o que eu ia fazer? Eu me hospedava no hotel por 400 reais, ficaram ali, tiravam fotos com os caras ali no saguão, no hall, não ia ver o jogo. Era mais barato você ficar no hotel da seleção do que você ver o jogo. Acontece muito isso. Agora, com relação ao time, a gente vai colocar de volta lá, o João Paulo pergunta pra gente no WhatsApp, pergunta pro Jamelio, o Hendrik não deveria jogar e também o Estevam, vai entrar em campo, tá dizendo o João Paulo, por favor, você que tá participando no WhatsApp, coloque a sua cidade de onde você tá nos inscrevendo. Essa é uma possibilidade. se o Pedro tivesse 100%, não tivesse sofrido a lesão que ele sofreu, também não garantiria que hoje o Dorival pudesse começar com ele. Não havia garantias. Fez o primeiro treino com o Pedro, é verdade, se machucou, entrou o Hendrik no lugar, mas de acordo com o arranjo tático ali no ataque, também não seria indício que o Brasil jogaria com nove raiz ali e que seria o Pedro. ali no... Cacá, eu mudaria uma coisa, eu tiraria o Lucas Paquetá, colocaria o Hendrik de centroavante onde tá o Rodrigo e traria o Rodrigo pro lugar do Lucas Paquetá. Colocaria o Rodrigo como armador ali, como o Zagallo falava, o meia ponta de lança, o número um do Zagallo, aonde tá o Lucas Paquetá ali no nosso campinho. Com o Luiz Henrique. Luiz Henrique na direita, Vinícius Júnior na esquerda, o Hendrik lá na frente e o Rodrigo Armando. Porque eu acho que o Brasil hoje vai encontrar um paredão, uma defesa, os caras não vão sair pra cima do Brasil. Apesar do Brasil estar em sexto o lugar... Eu tenho dúvidas. Mas, Bernardo, apesar do Brasil estar em sexto, cara, é o Brasil. Os caras podem sair no segundo tempo, no primeiro tempo meio enroscado, segura ali, mas, cara, eu acho que vai sobrar espaço ali pra jogar. E se o time deles for inteligente, vai defender lá atrás pra não dar espaço nas costas. Porque se der espaço no mano a mano, quem jogar? Pode jogar o Estevam, pode jogar o Hendrik, pode jogar o Luiz Henrique, pode jogar o Vinícius Júnior e tal. Se deixar esses dois com o mano a mano, com espaço nas costas, eles vão ganhar. Ô, Bernardo...